E aí meus amigos que seguem o meu canal com mais um vídeo aqui na criação Como eu falei nos próximos vídeos, nos vídeos anteriores Como eu falei nos vídeos anteriores, vou mostrar para vocês o que está acontecendo nas minhas gaiolas Atualizando, nosso casalzinho aqui, projeto arco-íris Não sei se vai vir, porém como é um projeto, a gente pode esperar de tudo É uma fêmeazinha que colocou três ovos Até ontem quando eu dei uma olhada, estavam os três vivos Eu aqui tenho esse costume de olhar pelo menos uma vez no dia Para ver se está tudo certinho, se não tem Porque às vezes pode acontecer de morrer um ou outro filhote E se você não retirar da caixa Como você não sabe o que pode ter acontecido, pode passar para os demais A questão, às vezes fica aquele odor forte Então assim, não fiz, antes que venham aqueles blá 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 Eu não fiz manutenção na caixinha Não fiz ainda a limpeza, os filhotes estão com dois Estão com três dias de vida, outros estão com quatro dias Eu não estou fazendo a manutenção ainda Eu sei que muitos gostam de ficar mexendo, aquele negócio Eu não Eu gosto de deixar as árvores bem à vontade Gosto de deixar a natureza agir entre si Até a parte da gaiola Eu ainda não mexia Quer dizer, na verdade eu só fiz A higienização do piso aqui mesmo Do coletor Fiz agora na semana passada Domingo Quando for amanhã, já tenho o que fazer Eu fico sempre dando essa espaçada Eu não fico toda hora mexendo na gaiola Quem quiser mexer, mexa Quem tiver seu criatório Que quiser mexer todo dia, toda hora Mexa Eu particularmente não gosto Ah, GV, higienização Minhas gaiolas Tem a divisória O coletor ele fica bem abaixo Como vocês estão vendo aqui Ele fica bem abaixo Então assim Tem a divisória As aves não vão ter acesso Tem uma tela de proteção aqui Eles não tem acesso com a parte de baixo Então o que é que eu faço? Eu deixo aí passar uns 3, 4 dias Faço a higienização da gaiola em si Da caixinha Estou esperando as aves Ficar durinhas Começar A abrir os olhos Aí eu começo a fazer a higienização Colocar uma serragem Fazer esse abu básico Agora tem gente que fica Todo dia faz limpeza Tira a caixinha Tira não sei o que Às vezes tem uma ave estressada Que em vez de você estar ajudando Você vai acabar estragando Perdendo a sua ninhada Como eu falo Cada um faz o que achar melhor No seu plantel Então assim Eu não vou dizer que eu estou certo Nem vou dizer que o outro está certo Ou está errado Ou apenas Mantenho O meu manejo Esse é meu manejo das antigas E eu não vou mudar Porque um ou outro Acha que está errado Eu vou seguir Fazendo o que eu acho Que está certo E o que eu quero fazer Assim na criação Ah GV Mas nada Não gente Cada um faz o que achar melhor Aqui eu não estou mandando Você seguir Meus passos Mas eu garanto a você Que você vai ter sucesso Eu tenho várias mensagens Recebendo De agradecimento A galera Seguindo o processo do GV E está tendo sucesso Tem gente que até está falando GV Depois que eu comecei A acompanhar seu vídeo Seu canal Eu consegui reproduzir Minhas aves GV Depois que você falou Em trocar o casal Trocar um dos dois Fiz isso E o macho aceitou E agora estão cruzando Está com o GV Então gente É muitas mensagens De agradecimento Então assim Eu fico muito grato Eu acho que A única coisa Que mantém As gravações Aqui no meu canal É esse carinho Que eu recebo de vocês E a questão Daquele cuidado Que eu tenho aqui Com as aves Para estar mostrando Para cada um O processo aí Que eu faço aqui E também guardando Às vezes Ali serve para mim Para guardar Tipo um diário Às vezes Eu fico ali Assistindo Olhando Minha criação Então galera Deixar de enrolação E bora Passar A mostrar Cada gaiola E atualizar Para vocês O que está acontecendo Aqui na criação Então vamos primeiro Para a nossa gaiola Do nosso projeto Realmente O projeto forte Para o arco-íris Essa gaiola É onde eu coloquei Todas minhas Minhas fichas Nela Bora lá E deixar de enrolação Deixa eu tirar ela daqui E botar no cantinho ali E mostrar para vocês O que está acontecendo Então minha galera Para quem não conhece Esse daqui É o casalzinho Que eu comprei Fora Na minha cidade Dificilmente eu acho As aves E aqui está A fêmeazinha E um machozinho Um macho Eu comprei aqui mesmo Eu consegui Por sorte Achei esse machinho Aqui na cidade E essa fêmea Eu mandei trazer Da cidade vizinha Então aqui gente Ela colocou Três ovos E até agora Os três estão vivos Nasceu todos os três Né Esses três aqui As três chances Que eu tenho Para tirar Os nossos arco-íris Vocês estão vendo aqui Isso aqui é uma mistura Da serragem que tinha Né E com as necessidades O que vai acontecer aqui Como vocês estão vendo Bem novinho ainda Né Nascer Esse daqui nasceu Acho que foi ontem ainda Foi ontem é ontem Então está muito recente Né Não vou fazer Esse manejo agora Vou esperar Aí daqui Eu acho que uns três dias Três, quatro dias Eu começo Né A fazer a higienização Né Colocar serragem Para manter sempre É Sequinho Ninho Né Então ainda está cedo Né Vocês estão vendo Menorzinho Graças a Deus Está todos os três Com o papinho cheio Ela está cuidando Esse daqui É o mais arriscado Esse menorzinho Que é o mais fraco Da ninhada Foi o último que nasceu Se eu não me engano Nasceu ontem é ontem Ele Né Está com três dias de vida Só Então não quero mexer Agora Como eu falo Quem quiser mexer Fique à vontade Eu não vou arriscar Eu não vou arriscar Meu filhote Né Por conta de Não vou arriscar A verdade é Se eu não quero arriscar Né Vou deixar Ele ficar Ficar um pouquinho Mais ativo Mais durinho Para poder estar Fazendo essa Essa retirada Né E fazer esse manejo Então Bora para a próxima gaiola Essa daqui É a mais forte Que eu tenho Para o projeto arco-íris Né Três filhotinhos Bora ver o que vai acontecer aí Mais uma caixinha Ó Ela colocou Quatro ovos Né Dos quatro ovos Galera Nasceram três Esse daqui Acabou morrendo Embrião Eu fiz ovoscopia Todos os três Ó Esse daqui também Ó Vocês estão vendo Está com também Se eu não me engano É três Quatro dias de vida Então Eu não gosto De estar mexendo Com eles assim Novinhos Vocês podem ver Que a caixa não está tão suja Né E E aqui é assim Essa daqui Foi Eu mandei trazer Todos os dois Eu mandei trazer Da cidade aqui Do Ceará Né Da cidade do Juazeiro É E E aqui pelo menos Se não vim Né O nosso Estão sonhados arco-íris Mas que venham Fubor E venham aves aí Fortes Para futuros projetos Né É Aqui é difícil Cara É muito complicado Você estar encontrando Aves para projetar arco-íris Ou para qualquer outro tipo Texa Rendada Aqui não tem Aqui você só encontra Aves comum E se vir arco-íris Acredito que eu Acho que eu vou ser O primeiro da cidade Ou um dos primeiros A ter as aves Porque casa de ração Aqui não tem É perdido Né Então assim É um casal bom Né Não vou dizer que vai Pode ter a chance De vir arco-íris Porém É menos chance Do que a caixa fez Né Aqui é mais Para a gente trabalhar Né Para tirar arco-íris Futuramente Né Violetazinha Primeira ninhada Dela Primeira ninhada Está cuidando bem Do filhote O machinho Já é um pouco Mais velho que ela E também É um bom pai Pelo que eu vejo Ele entra na caixinha Vai dar comida Vai dar comida ao filhote Dar comida a ela Então aqui eu vou deixar Né Um casal que é a primeira Cruza que está tendo Aqui na minha criação Não sei como é que Esse casal vai agir Eu também não vou tirar Porque eu quero ver Né O que é que eu tenho Aqui na minha criação Eu quero conhecer Cada ave Né Aqui eu sei Quem são as agressivas Eu sei quem é aquelas Mais estressadas Que gostam de bater Sei aquelas que tem Cada um aqui Eu conheço Né Porque eu deixo acontecer Eu deixo ver Né O que é que ela vai fazer Na minha criação Para eu poder conhecer Cada ave Né Então mais um casal Quatro ovos Três filhotes Mais um casal Aqui na criação do GV Lembrando que eu estou Com três gaiolas Aí reproduzindo Aqui galera É É a fêmeazinha Irmã da Da outra violeta Com um machinho Que esse aqui Veio do escrito Naquele pacotão Que eu comprei Né Então assim Resolvi estar colocando Os dois juntos Aí Né Eu não tinha outro Machinho bom Né Para colocar com ela Então resolvi Estar colocando Esse machinho Para ver o que é Que vai sair Aí Né É uma fêmeazinha Que eu comprei Para o projeto O machinho Que era para Estar fazendo casal Com ela Acabou morrendo Né Que foi aquele machinho Que eu vendi Depois fui comprar de volta Né Acabei vendendo errado Ela colocou Ela colocou Demora mais Demora mais Ela cuidar Do filhote Também Né Dar aquele Incentivo Eu acredito Que assim Tem gente que tira Eu não gosto De tirar Eu deixo aí Né Quando o filhote Vai perto de sair Ou qualquer coisa Ela tira assim Para o lado Então assim Esses ovos Ajuda Na questão Que ela permanece Mais dentro do ninho Ali Como se estivesse Chocando Né Então assim É bom deixar Né Não mexer E é isso galera Praticamente Nossa criação Está aí Lá no viveiro Né Depois eu vou mostrar Para vocês A situação que está lá As caixinhas Todas cheias de ovos Se eu não me engano Lá tem Tem umas Três a quatro Fêmeas Que está colocando Ovo lá Né Então tem três a quatro Fêmeas Depois eu vou mostrar Para vocês Né Fazer uma atualização Lá no viveiro Também A situação que está lá Então galera Se não está vindo Filhote Então é sinal Do que Algum manejo Alguma coisa Você está fazendo Errado Né Se não está vindo Filhote Manejo errado É sinal de Você não sair do canto Né Então Ah GV Não tive sorte Não é questão de sorte Né Sorte Ajuda Na hora de você Fazer a escolha E você Já formar O casal Naquela Na compra Mas também Gente É manejo Se não tiver o manejo Se não tiver O procedimento Correto Você não vai sair Do canto Periquito Não é difícil Reproduzir O difícil É você Fazer o manejo Correto Que as vezes As pessoas Acabam Fazendo algo Que está fora Do padrão E acaba Não tirando Nada Então gente Vou deixar as asas Agora Já entraram os dois Vão cuidar Dos filhotes Deixar bem a vontade É um machinho Já vou levar De volta Só foi para gravar Para vocês Fez Aqui Esse machinho Acabei de gravar Estou fazendo Dois vídeos Acabei trazendo Para cá Porque chegou Gente aqui em casa Estou contando a Campanha No vídeo anterior Não vou editar Vou deixar aí Mas é isso galera Espero que vocês Tenham gostado E é claro Vem fazer parte Da família do GV Se inscreve Para você estar Recebendo Esses conteúdos E quem sabe Eu posso estar Te ajudando Em algum procedimento Que você está Fazendo errado Qualquer dúvida Corre para o Instagram Lá eu tento Dar uma atenção Tirar algumas dúvidas Que não dá Para ser tirado No vídeo E é isso Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir